Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e as coisas estão indo aqui aparentemente bem né, temos aí uma reservinha ali de energia, tá ok né, tá centralizada ali, aqui nós temos aqui uma outra entrega, deixa eu ver se eu tirei esse aqui, posso tirar já esse aqui né, isso aqui eu já posso tirar para eles não ficarem trazendo para cá, perfeito, estou fazendo ali a pesquisa das esteiras transportadoras e já está disponível aqui para eu fazer o que? Para eu reparar o meu estaleiro, vamos tentar mexer com o estaleiro aqui nesse episódio, enquanto a gente faz outras coisas, tá, para não ficar tudo muito demorado né, e desconexo, o que eu vou fazer? Eu vou construir mais uns, mais uns dois laboratórios de pesquisa, né, para a gente não ficar tanto tempo assim esperando as pesquisas acontecerem, tá, você pode colocar em qualquer lugar da ilha, tá, eu estou pondo aqui mas na verdade pode pôr em qualquer lugar, ó, já coloquei aqui para reparar o estaleiro, eles começam a trazer para cá o material, ó, e vão entregando ali, né, é, e depois dele estar pronto, ele vai precisar de combustível, então já vamos disponibilizar aqui, ó, para sempre manter isso aqui com pelo menos 80 de combustível, né, vamos deixar dessa forma aqui, e aí assim que tiver consertado o estaleiro, a gente repara o navio e ele já começa a ser carregado e a gente coloca a tripulação e vai dar um rolê, tá, até lá, vamos dar uma olhada aqui no nosso querido layout aqui que ainda não está pronto, eu vou desmontar essa área aqui, ó, essa área que a gente não vai precisar mais, pelo menos por enquanto, assim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que na minha área de aterro eu quero jogar a escória, não, só a escória mesmo, eu já tinha colocado acho que no episódio passado, né, eu acho que eu já tinha colocado assim, estou viajando, né, porque a gente vai dar uma fuçada ainda nesse layout aqui, deixa só disponibilizar as esteiras que a gente vai trabalhar com elas, né, por enquanto vamos só acelerar mais um pouco aqui o jogo, eu fiz mais um, é, assentamento aqui no canto aqui, ó, então tem espaço aí para até 280 pessoas, como eu só tenho só 47 trabalhadores e o trabalhador gasta muito rápido, eu vou trazer mais, talvez mais uma leva aí de pessoas para trabalhar aqui com a gente, tá, e a parte do concreto, o que que acontece? Esse cara aqui, ó, ele tem uma média mensal de 3,5 de água, ele tem a média mensal dele, então não está dando conta, não tem como dar conta, para cada produção a gente gasta 6 de água, tá, então isso aqui não tem como dar conta, então vamos já ir aqui nas pesquisas aqui, ó, e vamos, cadê? Ó, depois das esteiras já vai direto para a bomba, para a gente ter água já disponível aí, tá, para trabalhar, a parte da comida por enquanto está tranquila, então o que eu já vou fazer? Já vamos direto para o concreto eficiente também, ó, tá, e aí a partir daqui sim, aí a gente libera fazendas irrigadas, libera a rotação de colheitas, né, para a gente intercalar as colheitas e depois o cultivo de vegetais, certo? E aí com isso feito, a gente pode liberar aqui as demais coisas, que seria água para o assento, não, poço de combustível, tá, a bomba já está ali, aqui está tudo ok, e aí quem mais? É, balanceamento de transporte ou gestão de veículo? Por enquanto eu não estou usando, é água para o assentamento mesmo, ó, para melhorar as condições de vida do assentamento, e talvez habitação 2 direto, né, para já melhorar aí as condições de vida deles, tá? Por enquanto, essas pesquisas eu vou deixar na sequência aí uma da outra. A doca de navios está pronta, o jogo já me avisou, ó, já está consertada, tá, e agora vamos trabalhar aqui em reparar o navio, ó, tá vendo, ó, vai ferro ali para reparar o navio, aqui, temos bastante placas de ferro, mas tem uma coisa que está muito ineficiente nesse meu save aqui, que é exatamente a produção do combustível, né? O que acontece? Esse cara aqui, ó, o destilador básico, ele gasta 54 barris para fazer uma produção, só que a bomba, ela gasta, ela só puxa 18 por mês, olha aí, nada a ver aqui, é porque a gente está acostumado com extrair mais produtos do que a gente consome, né, quando a gente faz a extração nos jogos, a gente está acostumado a ser assim, a gente consegue extrair muito mais do que consome, então, por exemplo, a gente estaria acostumado aí a uma bomba de petróleo conseguir dar conta de umas duas ou três refinarias, mas não, aqui é o contrário, aqui a bomba, ela precisa de três bombas para suprir um... uma destilaria, destilaria, um destilador, uma destilaria, um destilador de petróleo, tá? É, destilaria também está certo, mas aqui no caso, no jogo, é destilador, destilador básico, que é o nome dele, então, o que eu já vou fazer aqui? Antes de qualquer coisa, vamos aumentar essa produção de combustível, ó, já deu ruim ali, ó, então, vamos colocar um aqui, um aqui e um aqui, ó, dessa forma, tá? E aí, eles, a gente vai ligar nesse cara aqui, ó, então, já vamos puxar toda essa tubulação já também, duto aqui, ó, esse duto vai ser ligado daqui para cá, certo? E esse duto vai ser ligado daqui para cá depois, beleza? É que eu não posso construir assim, né, que se não, depois eu não consigo fazer a curva, se eu não me engano, então, a curva já tem que estar feita. E tira esse aqui, ó, desconstrói esse aqui para a gente poder continuar trabalhando, né? Dessa maneira eu vou ter uma eficiência total na minha produção, já consigo puxar aqui, ainda não. Vamos, gente, disponibiliza aí para mim essa área aqui, ó, dá para aumentar essa prioridade retirada dos materiais aqui e tal, só eu mudar aqui, mas ele já tirou já, e aí esse cara aqui vai fazer assim, ó, é, se eu segurar o Ctrl aqui, eu posso identificar o local onde eu quero fazer a curva, vai o Ctrl, ou é o Shift? É o Shift. O Shift não faz curva, se eu segurar o Shift não faz curva automática. Coloca aqui, e aí aqui eu construo, ele não vai deixar eu fazer isso aqui mesmo? É isso mesmo que eu entendi? Ah, é por causa do cavalete. Se fizer o cavalete, ele não permite, né? E se eu construir ao contrário assim? Tá vendo? Ele tá colocando o cavalete ali, ó, esse que é o problema. Vamos tirar essa parte aqui, e tirar essa parte aqui, ó, certo? É, vamos diminuir um pouco a velocidade aqui, que tá muito acelerado, e aí agora que não tem cavalete aqui no meio, aí eu acho que eu consigo fazer isso aqui, ó, olha lá, tá vendo onde tem cavalete? É, permitiu sim, ó, que doideira, né? Olha lá, tá bom, tá ok, melhor ainda. Aí, pronto, agora eu tenho três bombas levando o óleo direto para cá, e uma bomba só para lidar aqui com a parte energética, que depois a gente vai ter que aumentar, né? Provavelmente não vai dar conta. Por que a gente vai ter que aumentar? Adivinha isso, ó, deixa eu ver se o... Tá pronto, ó, já tá tudo certo, ó, só embarcar a tripulação, pimba, vou deixar trazer mais uma remessa de refugiados, tá? Embarquei a tripulação, e agora, o que faz, Marcelo? Clica aqui em cima no ancorado aqui, ó, para abrir o mapa mundial, e pode sair para explorar, ó, só clicar aqui e explorar. Qual que é a vantagem de exploração? Na exploração você encontra recursos que você não tem na ilha, tá? Diversos recursos que não são produzidos na ilha. Então, é esses caras, é daqui que a gente vai trazer esses recursos. Fora isso, a gente pode descobrir, se eu não me engano, acho que outras tecnologias, se eu não me engano, ou outros... Não, acho que a gente pega semente, se eu não me engano, para plantar alguma coisa assim, não é semente. Eu posso estar errado, já já a gente vai descobrir o que vai acontecer aqui em algum momento. Tá? E também os navios cargueiros, que por enquanto ainda não tem como lidar com os navios cargueiros, porque ele é liberado aqui depois da pesquisa 2, aqui, ó, que é esse depósito de carga, tá? A DOCA aqui, se eu não me engano, ela não dá conta, não. Ela não dá conta. Isso aqui é só para fazer o comércio inicial mesmo. Tá? Então, agora eu já resolvi aqui o meu problema da produção de combustível. Agora está 100% eficiente, né? Só não está 100% mesmo, porque eu não disponibilizei aqui, por exemplo, um armazenamento aqui, a granel, para pôr carvão, né? Mas acho que não vai precisar, não. Vamos lá, vamos para as esteiras. Talvez mais comida. Vamos garantir só aqui mais uma alimentação aqui, ó, pelo menos por enquanto. Assim, ó. Vamos lá, vamos para as esteiras agora. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Então, a minha ideia já tinha sido, né, já tinha concatenado a minha ideia, que era a seguinte, eu preciso que este cara aqui um ligue no outro assim e assim, e esse aqui um ligue no outro assim e assim, certo? E aqui eu desconstruo esse aqui. Desconstruo ou não? É, na verdade, tanto faz, porque eu vou mudar. Tá, eu ia colocar aqui o triturador direto, mas eu vou mudar. Eu vou colocar um armazenamento a granel, para a gente ter um buffer, tá? Precisa de um buffer? Não precisa, mas eu gosto de trabalhar com buffer sempre, tá? Então vamos colocar aqui um armazenador, ó, um armazenador a granel, e ele vai ficar com, é... Um de distância. Ah, eu posso colocar... Pô, dá para colocar ele aqui, ó. E aí os dois entram direto nele. Só que se um produzir... É, vamos fazer assim, ó. Tira isso aqui, ó. Tirou. Acho que eu tenho que tirar aqui também, né? Aí, boa. E aí eu vou colocar o armazenamento a granel aqui assim, ó. Perfeito, ó. Certo? Ele vai armazenar... Não precisa colocar o que ele vai armazenar, porque vai ser automático assim que as esteiras começarem a entrar. Informação importante sobre as esteiras, tá? A esteira a granel só carrega produtos, né, extraídos. Produtos a granel. Produtos em grande quantidade. E a esteira plana carrega materiais já fabricados, tá? São dois tipos de esteira diferentes. Ó, local explorado lá, ó. Terminou. Deixa eu só colocar a outra esteira aqui no canto, ó. Pra gente ter duas saídas aqui. Perfeito. Tá? E aí, depois disso, a gente vai ter quem? A gente vai ter... O triturador. Já era essa a ideia. Então, eu vou deixar ele de frente aqui. Onde é que é o meio aqui, ó? O meio é aqui, ó. Pra deixar ele no meio é aqui. Vou colocar ele aqui. É. Vou colocar ele aqui com um de distância mesmo. Porque eu acho que talvez dê pra gente fazer aqui uma curvinha macetosa aqui, ó. Quer ver? Esteira. Vou plugar aqui. E plugar aqui em cima. Vai dar? Não dá, né? Não dá. Tira. Ó, aqui não vai, ó. E ao contrário, do outro lado. Aqui vai, ó. Só que vai fazer um curvão da bexiga. Mas vai, ó. Perfeito. Ó lá, ó. Show de bola. Tá? E aí, eu deixei... Tem que deixar pelo menos um de espaço pra isso, né? Pra que a esteira faça a curva. Ih, achei que esse aqui eles não vão conseguir entregar o material não, hein? Aqui embaixo. O que eu posso fazer aqui? É... Ah! Putz, esqueci de um detalhe importante. Antes de fazer isso aqui, eu tinha que ter começado a fabricar as peças de construção 2. Que eu vou fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Esses três caras aqui, ó. Eu vou colocar pra fazer a peça de construção 2, ó. E tira a peça de construção 1. Assim. E assim, ó. Tá? Pra ser bem rápido a entrega. E aí, eu vou colocar um armazenador pra cada um mesmo. Pelo menos, por enquanto, a gente vai fazer dessa forma. Um armazenador pra cada um, ó. Um, dois, três. E já vou começar a aprimorar as fábricas. Agora que eu fiz as peças de construção 2, eu já posso começar a aprimorar as fábricas, ó. Tem o botãozinho aqui pra aprimorar, ó. Show. Perfeito. Aí, beleza. Muito bom. Já vão começar a construir ali. Já vai disponibilizar o material. E aqui também vamos começar a aprimorar também, ó. Então, vamos aprimorar aqui. Essa fábrica aqui, que é a que tá construindo, por enquanto, as minhas peças de construção. Que já tá cheio aqui e o buffer também tá cheio. Aí, boa. Aí, já já vai ter disponível as minhas peças de construção 2, tá? Enquanto eles vão fazendo essas construções, vamos dar uma olhada lá nas ordens do navio lá. Ele terminou a pesquisa. Eu tirei ali? Não, não tirei. Ó, vamos aqui fora aqui, ó. E aí, o local explorado. O que que eu achei lá? Clicando aqui, eu descubro, ó. 19 de borracha, 28 de cobre e 6 peças. De 6 pistões, né? 6 peças de veículo. Ok. E 25 pessoas. Inclusive, deixa eu desligar o processo aqui de trazer pessoas aqui antes que eu esqueça. Limba. Aí. Né? Porque tá vindo gente. Tá vindo mais 25. Já não vai ter assentamento suficiente, ó. Que eu achei 25 pessoas lá. Então, já vamos construir mais um assentamento. Pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui? Pode. Aqui eu tenho que tirar essas árvores, ó. Ó, eu já mandei tirar já. Então, já vai limpando tudo aqui já, meu filho. Aí. Porque a gente vai expandir isso aqui. Certo? E aí, o navio está parado lá esperando mais ordens, ó. Tá? Então, o que que eu posso fazer? O navio aqui, ele me mostra, ó. Que eu ainda tenho uma reserva de 1.326 quilômetros de distância. Pra poder percorrer. Então, eu vou pra mais um lugar ainda, ó. Ele tá a 350 quilômetros de distância. Então, eu vou gastar 350 pra ir até lá. E chegando lá pra explorar, eu vou gastar mais combustível, tá? Então, toma cuidado que pra explorar, você gasta combustível. Então, eu vou ir até lá e ele vai iniciar a exploração. E vai gastar combustível lá naquela área lá. Deixa ele ir pra aquele outro segundo lugar ali. Como é que tá aqui minha produção de peças? Show! Já começou a produção. Talvez tenha até construído lá as saídas. Hum, ainda não construiu não. Tá, mas eu posso vir até aqui, ó. E fazer uma entrega rápida aqui, ó. Pra cá e pra cá. Porque eu acho que os caminhões talvez não alcancem. Mas eu acho que alcança sim. Eu só vou fazer essa entrega rápida. Eu não consigo clicar ali embaixo. Aí, consegui clicar. Entrega rápida. Show! Que aí já vai direto pra lá. O material já saindo e indo pro armazenamento a granel, ó. Dos dois lados. E aí não para a coisa toda, né? Aqui eles conseguem entregar. Inclusive eles já estão até entregando. Já tá enchendo o meu buffer. E aí, deste cara aqui, né? Que por enquanto tá sem nenhuma receita. Vou colocar pra esmagar a escória. E aqui... Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu preciso dar uma saída pra essa escória pra quando ela não tiver pra onde ir. Será que daqui eu consigo tirar ela? Dessa segunda saída aqui, ó. Não dá. Se tivesse algum tipo de saída, o jogo... Tá vendo? Não tem o que fazer, ó. Não tem nenhuma saída. Então o que eu vou tirar aqui? Vou dar mais um de distância. Tira, tira e tira. Aí. Vou dar mais um de distância disso aqui. Olha, ele chegou lá e já tá explorando, ó. Vai mostrando aqui em cima pra gente. Tá? Deixa eles limparem essa área aqui. Ó, terminou a pesquisa da bomba subterrânea e explorou o local. Neste local, o que eu achei? 23 de borracha, mais 22 pessoas, 34 de cobre, cobre mesmo, tá? E mais 7 pistões e sementes de trigo. Eu não tava errado, era semente mesmo. Sementes de trigo. Muito bom. Ok. E agora vamos retornar pra casa. Né? Só clicar aqui, ó. E ir pra casa. Sobrou 598 de combustível. Tá? Ir pra casa. Ele tá indo, ó. Era 350 quilômetros de distância. Aí ele vai vir daqui pra cá e daqui pra cá. Tá? E aí ele vai finalizar. 47 dias pra chegar. Deixa rolar. E vai trazer todas essas coisas que ele encontrou. Tá? Por isso que eu já fiz mais um assentamento ali pra garantir que as pessoas iriam ter local, né? Pra ficar. Pra não ficar nenhum sem teto aí enchendo saca aí. Aí, boa. Vamos fazer isso aqui direito agora. Tira esse aqui também. Faltou. Vamos usar a desconstrução rápida aqui pra tirar logo. Pronto. Leva embora esse material. Já vai direto pro armazém. Aí, agora sim. Vamos lá. Eu tinha colocado um de distância, né? Agora eu vou pôr dois de distância. Vocês vão entender por quê? Porque eu vou pôr aqui, ó. Nessa distância. Esse triturador vai triturar a escória. E aí eu vou puxar uma esteira daqui pra cá. Olha lá. É isso que eu quero. Isso. Porque daqui, agora, eu vou sair. Por aqui eu não consigo. Por aqui eu até consigo sair. Mas eu ainda vou dar mais uma saída. Aqui, ó. Muito bom. Show. Aqui, ó. Sai pra cá uma esteira. E pro outro lado dá pra sair outra? Espero que sim. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui. Daqui. Pra cá. No mesmo esquema? Hum, que delícia, ó. Aí, garoto. Certo? E aí, aqui, eu vou ter mais dois armazenamentos a granel. Pro restante aí. Porque gasta muito pouco, tá? A escória triturada. Então, esse restante de escória aqui, que o caminhão não alcançaria pra pegar aqui dentro, ele vai conseguir alcançar do lado de fora aqui. Nesses dois armazenamentos a granel que eu vou pôr aqui do lado de fora. Que ficou perfeitamente anexado ao meu layout. Olha aí, que delícia. Ah, faltou a entrada de material, né? As esteiras elas gastam energia, tá? Eu falei, né? Que as esteiras gastam energia, tá vendo? Cada sessão de esteira tem um consumo de energia diferente. Tá? Quanto maior, mais energia gasta. Mas elas só gastam enquanto tá funcionando. Caminhonete tá parado e não pode chegar ao destino. Qual que é o destino que ela tá tentando chegar? Ela tá tentando chegar... Ah, tá vendo? Detalhe, ó. Esqueci de colocar aqui, ó. Pra desligar a exportação. Tá? Pros caminhões não ficarem tentando vir pegar o material. E a importação também. Desliga pra... Porque senão eles pegam a tarefa de entrega manual. Tá? Então é sempre bom tomar cuidado aí com esse tipo de configuração. Ó, aqui vai entrar automaticamente. Exportação ligado. Importação, desligado. Desse outro lado também, ó. Importação, desligado. Toma muito cuidado, tá? Com essas configurações. Eles alcançaram entregar tudo aqui, ó. Construiu tranquilão. Show. Ó aqui, ó. Tá entregando por aqui, ó. Já entregou. Aí tá construindo a esteira que tá trazendo o material até o triturador. E aí, do triturador... Pera aí, mano. Vamos focar aqui na entrega desse material aqui. Como é que funciona isso aqui? A melhor maneira, eu acredito, de construir esse tipo de esteira aqui, ó, é que é o seguinte. Pra você dar entrada de cima pra baixo com esteira, você precisa de pelo menos três distâncias. Então é um, dois, três de espaço livre aqui, ó. Então eu vou passar uma esteira aqui, assim. Na verdade, essa aqui eu já posso até conectar direto, né? Vou passar essa daqui assim, ó. Ela vem daqui. E essa aqui vai ser entrega de carvão? Pode ser. Essa aqui vai entregar carvão. E essa aqui vai entregar aqui. E aí, a outra que vai vir pelo outro lado, ela vai sair daqui, ó. Um de altura, né? E aí, eu vou trazer ela pra cá, ó. Olha lá, tá vendo? Ela passa por cima, ó. Olha lá, ó. Que beleza, ó. Ela passa por cima. Só que ela já vai entrar aqui direto, né? É. Ela vai entrar aqui direto, ó. Então eu vou pôr ela até aqui, ó. E daqui ela vai fazer essa curvinha que vai encaixar ali direto. Eu acabei de prender o caminhão. Você tá de sacanagem, né, caminhão? Boa, bicho. Deixa eu tirar daqui pra ele sair daqui, ó. Não sai. Um buraquinho só, ele não sai. Dois buraquinhos, ele sai? Não sai. Três buraquinhos, ele sai? Três, ele sai. Três, ele sai, sim. Sai daí, meu filho. Caminhãoete não pode chegar ao destino. Agora pode. Aí, pô. Faz eu passar vergonha, não. Então daqui pra cá. Certo? E aí daqui pra cá. Por que ele não tá deixando construir? Ah, acho que é porque tem... Pera aí, deixa eu fazer o seguinte aqui. Vou puxar o mais um de altura aqui, ó. Construir daqui pra cá. E aí eu vou tirar essa seção. Assim. E aí eu consigo colocar daqui pra cá. Certo? E aí eu consigo conectar daqui pra cá. Ah, joguinho. Como eu odeio você, joguinho. Por que você faz essas coisas comigo? Tira aqui isso aqui. Tira isso aqui. Tira isso aqui. Alguém tira isso aqui rapidão pra mim. Show. Ó, já tá saindo concreto eficiente. A gente não vai conseguir trabalhar com esse concreto eficiente nesse episódio. Aqui. Será que agora vai? Daqui pra cá. O que é que tá fazendo essa curva, hein? Shift não. Control não. R também não. E o F também não. Sério que eu vou ter que tirar toda a esteira de cima pra poder fazer de novo? Tá de sacanagem comigo. Ó, terminou a pesquisa do concreto eficiente, mas eu acho muito difícil da gente conseguir mexer com ele ainda nesse episódio. Então, aqui eu sei que vai ser a minha entrada de carvão. Eu só queria entender por que eu não consigo. Vamos ver se eu puxar a esteira assim, ó. Um de altura. Puxa a esteira daqui pra cá. Aí, aqui ele permitiu. Ó, até que enfim, hein? Fez uma. Aí, boa. Agora sim, eu consigo puxar. Opa, errei. Agora eu consigo puxar daqui pra cá. Certo. E agora eu vou desconstruir isso aqui, né? Tá de sacanagem comigo esse jogo, tá? Então, eu vou ter essas entradas aqui, ó. Essas esteiras aqui. Eu vou tirar, ó. Que aqui eu consigo colocar o armazenamento a granel. Hum, não consigo direto, não. Vou ter que ter pelo menos esses três de altura aqui, ó. Aqui ele consegue encaixar direto, ó. Daqui pra cá. Tá, certo? E aqui a mesma coisa pra não ficar diferente, né? Coloca mais um aqui. E mais um. Um, um, dois, três. Para em cima do três, né? Um, dois, três. Tem que ter mais um aqui, ó. E tira isso aqui. Certo? Não tirou ainda? Agora tirou. Tá esperando eu vir pegar o material só. E agora sim eu vou dar o armazenamento a granel pra esse cara. É... Assim? Pode ser. Uma entrada aqui. E do outro lado a mesma coisa, ó. Ih, essa esteira ficou sem direção, hein? Mas a gente pode mudar a direção dela. Alternar a direção. Ela virou. E aí eu consigo... Aê, agora sim, ó. Faltou uma esteira. Tá ao contrário. Alternar a direção. Aê. Pô, que dificuldade, hein? Quer o manual aí, Marcelo? Eu acho que dá pra gente colocar mais um armazenamento, hein? Deve sobrar uma... Ah, não. Esse aqui não dá. Esse aqui ficou no alto, ó. Esse aqui até daria pra colocar mais um. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar mais armazenamento. Não quero brincar com isso aqui, não. Vou fazer assim, ó. Vou colocar mais um aqui. E mais um aqui, ó. E aqui é a mesma coisa. Mais um aqui. E mais um aqui, tá? Esses armazenamentos todos? Todos não, né? Esse aqui, por exemplo, ó. Eu vou desligar a importação e desligar a exportação. Esse aqui também. Desligar e desligar. Esse aqui, desligo a exportação e deixo ligado só a importação. E falo que vai trazer carvão. E esse aqui eu faço a mesma coisa. Na verdade, eu posso copiar as configurações dando um CTRL V aqui. Passo pra esses dois, ó. Ele fica tudo copiadinho. E esse último aqui, eu desligo a exportação e ligo a importação de minério de ferro. Show! Agora sim. Agora eu tô vendo o negócio funcionar, hein? Temos aqui uma sobra aqui de material. Muito bom. Certinho. Só que vai demorar um pouco pra eles construírem, né? Vamos acelerar. Vamos deixar ligada aqui a importação. Pelo menos por enquanto aqui, ó. De carvão e de ferro nesse aqui, ó. Depois eu desligo, ó. Ligado a importação, aí. Vamos tentar construir isso aqui. O mais rápido possível. Vou aumentar a prioridade aqui, né? Esse aqui já foi. Não, não foi. Tá vendo? Aumentar a prioridade aqui da entrega de materiais. Desse e desse, ó. Pra já iniciar a produção. E passar mais uma esteira aqui, ó. Pra levar o produto secundário pra cá, né? Tá ao contrário? Tá ao contrário, Marcelo. O que eu fiz errado aqui? Esse tá certo. Entrada de material, entrada de material, saída de material. Esse aqui tá errado, né? Esse aqui tá errado. É esse aqui que tá errado. Armazenamento. Aí esse vem pra cá. E esse aqui era invertido, ó. Eu coloquei ele ao contrário. Esse aqui tá certo, ó. Não, tá... Saída... Esse aqui tá errado também, pô. Coloquei invertido. E esses aqui tão certo? Tem isso. Aí, a entrada de material, ok. Nesses aqui tá certo. Aí a saída... Tem que ser uma entrada aqui, ó. Aqui e aqui. Tem que ser a entrada dos dois lados. Armazenamento a granel. Assim, ó. Por que ele tá marcando? A esteira tá invertida. Aqui, ó. A posição da esteira tá invertida. Ela tá toda invertida. Aí, agora sim. E aqui eu fiz a mesma coisa, né? A esteira tá invertida. Por isso que eu tava me confundindo. Aqui é assim, ó. Aí. E aí finaliza. Uma esteira pra cá. E uma esteira... Pra cá. Isso aqui vai dar um bufferzinho legal pra gente trabalhar. Com minérios. Né? Só que eu tenho que acelerar este. E acelerar este. Porque... Não vai dar ruim aqui. E aí, este aqui é carvão. Depois eu mudo as configurações. Mas este aqui é carvão. Ligado à exportação. Desligado à importação. E este aqui é minério de ferro. Desligado à exportação. Ligado à importação. Beleza. Aí tem um bufferzinho legal aqui, ó. Três armazenamento a granel. Ok. Saída de... De escória pros dois lados. Tá? Mas com produção aqui, ó. De escória. E aí, pra essa escória aqui. Amassada, né? Esmagada. Eu vou colocar este cara aqui, ó. Um aqui. Aí estou conseguindo seguir certinho o layout, ó. E outro aqui, ó. E aí vem... Puxa daqui pra cá. Daqui pra cá, na verdade. Assim. Não consigo... Apertar. Estou apertando o botão aqui. Está de sacanagem, né, jogo? Ele não deixa o... Olha lá. Estou apertando. Vai fazer eu fazer isso aqui mesmo? É. Fez. Na cara de pau. E aí eu vou separar aqui um pouco esmagado pra cada lado. E aí... Qual que é a vantagem disso aqui? Que eu consigo replicar este mesmo layout aqui do outro lado. Né? E aí deixo aqui livre aqui, ó. Pra retirada de material. Aqui e aqui, ó. Dos dois lados deixo livre. E aí eu uso o mesmo armazenador pro layout dos dois lados. Show! Aí, ó. Saiu as fábricas já melhoradas. Olha como é que ela é, ó. Eu falei, acho que uns dois episódios atrás, Que era menos trabalhador. Mas, na verdade, é mais trabalhador e consumo de energia, tá? Então, ela... Além dela ser dois trabalhadores a mais, que é a fábrica manual, que só usa quatro. Ela usa seis. Ela ainda consome eletricidade, tá? Então, eu falei besteira aí uns dias atrás. E tem um detalhe importantíssimo que eu acho que eu tô esquecendo, que eu acabei de perceber. Esses caras aqui, ó. Eles estavam prontos pra colocar componentes eletrônicos, né? Só que tem um detalhe aqui. A minha fabricação de componente eletrônico já deve ter... Deve precisar entrar em colapso, porque eu não estou fabricando cobre, tá? Eu tô fabricando cobre impuro, ó. Eu tenho 384 peças de cobre impuro, tá? E eu preciso purificar esse cobre, tá? Que libera junto com a pesquisa da mineração de cobre, que é quem? Que é este cara aqui, ó. Que é a eletrólise de cobre. Eu preciso disto aqui pra poder liberar as placas de cobre de verdade. As que entram no uso mesmo, né? Mas eu acho que eu vou deixar pra fazer já direto com aquele layout que eu construí lá. Como eu ainda tenho 220 placas de cobre ali disponível, deve ter tempo aberto o suficiente pra eu fazer isso aí, tá? Então eu preciso focar mesmo na minha produção de concreto, talvez. Porque as minhas partes de construção aí toda hora tá faltando. Então agora eu tenho um concretinho mais eficiente aí pra trabalhar. Mas vamos deixar eles terminar esse layout aqui pra gente poder finalizar esse episódio aqui, ó. Tem várias pesquisas já engatadas aqui, uma na outra. Tem a bomba d'água ainda que vai peças... Aqui, ó. Bomba d'água. Subterrânea, ó. Vai 40 peças de construção 2. Seria interessante já colocar essa bomba pra trabalhar, tá? Ela é igual ao petróleo, tá? Ela só funciona em cima de uma reserva. Tá? E a reserva de água, ela é reposta na chuva. Tá? Então tem duas reservas gigantes de água aqui. E eu acho que eu vou disponibilizar aqui no meio, aqui, ó. Uma saída, uma bomba aqui, ó. Dessa forma, tá? Ela produz 48 por mês. Porque deve tá faltando toda hora a água pro concreto, ó. Olha lá. Não tem como encher isso aqui, mano. Isso aqui tá com a média de 3,5. Impossível. Impossível. Tá? O concreto tá gastando 6 por produção. Vamos esperar terminar esse layout pra gente finalizar o episódio já com tudo ok. Eu já ia esquecendo, né? Essa parte aqui, ó. Que eu construí, essa área aí que eu deixei aberto pra pôr uma esteira pra trazer daqui pra cá. Eu poderia ter automatizado isso aqui direto com esse cara aqui, ó. Se eu tivesse feito isso aqui, ó. Quando eu construí, se eu tivesse colocado... Você consegue automatizar antes das esteiras com armazéns. Você faz interligação entre as fábricas com armazéns, tá? Ou conectar direto um no outro, né? Conectando direto um no outro também é possível. Mas se você quiser um bufferzinho, você pode fazer essa automação antes das esteiras. Mas aqui, como eu já construí essa distância aqui, a outra esteira é a que eu uso aqui, tá? Porque ela vai trazer cimento, ó. Então essa aqui não traz cimento. Mas essa traz, ó. Esteirinha plana. Pimba. Pimba. Certo? E aí eu vou começar a trazer o cimento de forma automática pra cá. Já começou a construção da bomba? Acho que não, né? Ainda não. Não tenho material. Tá fabricando bem na manhinha, porque eu preciso de concreto. Preciso agilizar essa parte do concreto, hein? Vai ficar pro próximo episódio pra gente agilizar isso aí. Nosso navio está ancorado. Temos 310 pessoas. E vamos fazer mais uma viagem, então. Vamos ir pra cá agora, então. Explorar. 225 quilômetros até lá. Certo? Acho que terminaram aqui. Ainda não. Ainda não. Então esse lado aqui o carvão já tá liberado. Então, desliga e desliga. Importação. Aqui. Desliga tudo também. Certo? E aqui. Liga, importação e desliga. Beleza. Então o carvão já tá entrando de maneira automática. E aqui. Vamos acelerar essa produção aqui. Aqui é desligado e ligado. Né? Importação. Aqui é tudo desligado. E aqui vai ser tudo desligado também. Tá? Vamos esperar terminar agora pra... Essa entrega do minério de ferro ser automatizada. E lá na outra ponta a gente ia sair com o material pronto. Olha o tanto já que já fez. Faz muito rápido, né? A escora esmagada. Faz muito rápido. Pronto. Pronto. Agora sim. Tudo construído. Tudo certo. Só falta mais esse aqui. Mas ele não impede o funcionamento aqui do layout, né? Isso aqui já tá no esquemão já. Então, foi explorado lá o local. Vamos ver o que a gente encontrou. Borracha. Descobriu um navio cargueiro. 19 de cobre e peças de veículo. Iha! Eu preciso consertar esse navio cargueiro aqui pra eu poder utilizar ele. Mas como a gente ainda não tem a tecnologia pra trabalhar com ele, então eu não vou mexer com ele ainda não. Vamos só continuar a exploração aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o tamanho do mapa, tá? Não é pequeno não. Dá pra explorar bastante aí. Então, acho que eu vou vir pra cá, ó. Daqui pra cá tem 533 mais do que eu vou gastar. Acho que não vai dar não. Voltar aqui, ó. Voltar pra casa. Trazendo esse material aí. Certo? Show de bola. E o que mais que faltou? E aí no próximo episódio a gente mostra ali em cima ali agora o tanto de navios que eu tenho disponíveis. E aí no próximo episódio a gente pega firme na continuação dessas produções. Pegar firme no concreto aí no próximo episódio, hein. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí no próximo episódio. E aí no próximo episódio.